Fala galera, beleza? Aí galera, mais um videozinho do canal do Dicanto aí. Fazer um vídeo pra vocês, de repente, o pessoal que acompanha o canal e nunca viu o filhote de cabra, né? Cabritinho. Aí, a cabra pariu dois aí. Pariu dois cabritinho aí, coisa linda. Deixa eu tirar esse aqui daqui pra ele parar de atrapalhar. Aí. Aí galera, coisa linda. Já vai deixando o like aí. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Não vai tentar alguma coisa contra mim, né cabra? Aí, coisinha linda. Pariu agora há pouco galera, ó. É bonitinho demais, né? Aí. Essa aqui é chorão. Chorãozinho. Ela é mansinha também, ó. Bem mansinha, pessoal. Esse aqui é marronzinho, ó. Bonitinho, não tem nenhuma marca, nada. Todo marronzinho. Beleza galera? Dá uma olhadinha aí pro bichinho. Show. Vou pegar eles aqui pra vocês. Olha aí. Coisinha linda. Natureza. Essa é uma beleza, né criado. Criado bichinho aí, ó. Bichinho nato e saudável. A gente fica feliz demais. Beleza galera? Sem mais um videozinho no canal da De Campo aí. Um abraço a todos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.